Sabe por que o PL da fake news não foi pautado hoje? Porque aqui nesta Câmara tem uma bancada de deputados conservadores de direita que não vão aceitar a censura neste país. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar a luta. E não é STF. Escutem bem. Não é o STF. Não será o STF que vai passar pito em deputado para votar o que eles querem. Aqui nós temos mandato. E nós vamos nos fazer respeitar. Queremos. Há problemas comerciais entre as big techs e empresas? Estamos dispostos a dialogar para resolver. Mas não nos venham querer enganar com história de fake news. E se impor, enquanto aqui estamos votando, ministro do STF, vai do outro lado para querer intimidar deputado, isto aqui não vai funcionar. Isto aqui é democracia. Isto aqui é parlamento. E as instituições democráticas deste país precisam respeitar a independência dos poderes. Quero deixar este recado claro. Respeitamos o Supremo Tribunal Federal. Respeitamos o Executivo. Mas não desrespeitem o Parlamento. Obrigado. 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 Obrigado.